Repara na linguinha, é, eu vi a linguinha, as linguadas loucas ali, né? Linguadas loucas. Vamo lá, família, primeiro skin, skin da linguinha, ó. Já vou comprar skin da linguinha, vem. Vá, pô. É os Calaxes, tá? Por favor. Bom, o cara tem uma doze, deve ter shield e eu não tenho nada. Não tem problema aí, sério. Ah, o cara é um bot, relógio. O que ele quer fazer? Claramente ele quer morrer, né? O que ele quer fazer? Tá vendo? Paciência é uma virtude. Tenho, não tenho, mas não deixa de ser uma virtude. Só as loucuras loucas. Só ela matei os felizes, seu. Gostou? Gostou? Ué? Achei que ele tava mirando em mim na hora que eu vi esse boneco aqui. Eu falei, ué? Oxi. O quão nerfada a tática tá, time? Tá indiogável? Tá quase igual que tava? Tá péssimo? Como é que tá? Me avisa logo aí que eu já troco agora. Mano, na dúvida eu vou pegar aquela pump azul ali, cara. Fala, mamão. Minha mãe acha que a live é gravada. Não é gravada a mãe do Pedro Henrique. Não é. Estamos ao vivos. Ao vives. Não é gravada não, tia. Tamo junto. Ah, mano. Eu tô te ajudando e você tá atirando em mim. Sério. Sério. Nossa, é assim que as pessoas já retribuem o carinho e o amor, tá vendo? Dando tiro. Eu salvo o filho da mãe e o cara atira em mim. Ah, ruim da porra. Tá. Vamos ver o que tem de bom aqui pra nós. Ah, 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 ah. Bom, eu não sei se a tática tá ruim, mas a tática rostra eu aceito. Tá. Aí não. Moleco do cara tá bugado, hein Moleco do cara tá todo desfigurado Tchau, tchau Bom, você começou a atirar em mim, se você se lembra bem, né? Então não me culpe aí se eu retribuir aí, por favor, aí, mano. Ele que atirou em mim, eu tava de boa, cara. Ele me deu uma bazucada ali, mano, tá ligado, mano? Tava suave aqui, eu tava andando aqui na minha, de boa. O cara mexeu com quem tá quieto. Mano, infartou contra... Cara, infartar não. Cara, se pá que eu infartei na hora do jogo, hein? Se pá que eu infartei, nem sei, mano. Infartei e voltei. Não sei, mano. Na hora do segundo gol, na verdade. Tipo assim, eu tava muito feliz com o primeiro gol, tá ligado? Aí, de repente, se é o segundo, eu falei, caraaaaaah, cachorro, ganhamos. Tá ligado? O primeiro gol tava muito bom já, tá ligado? Vamos tentar chegar lá. A gente tá dando 174. Antes dava 171. A azul dava 177. Nossa, então tá mais fraco. Bem mais fraco, então. Fechou no lugar ruim, mano. Fica totalmente exposto pra aquele cara ali. Tem um cara aqui dentro. É claro, né? É claro, né? Podia ter matado esse cara, mano. Eu vou pegar o cara ali. E não, dois atirar em mim, né? Por que não, né? Por que não, né? Por que parar agora, né? Por que parar agora, né? Valeu, Derlan. Pera aí, mano. Estão me pentelhando aqui, Derlan. Segura aí. Tá ganhando com isso, hein? Olha aí pra mim. Que isso, família? Ai, não dá, mano. Como é que o tiro entra assim? Ah, acabou, né? Ou não, né? Nossa, um de life. Relaxa. Eu fiz os cálculos ali do dano. Fiz o cálculo de quanto vida eu tinha. E eu falei, vai dar certo. Tá suave. Relaxa. Tudo calculado. Tudo calculados. Tudo no cálculos. Cálculos. Tá. Tudo cálculos. Olha o meu mini chavos, hein? Roubaram, hein? Roubaram os mini chavos, meu Deus. Mano, meu mini sumiu. Meu mini subiu. Sumiu, subiu. Roubaram. Ah, velho. Para, você chato. Oh. Isso. Sobe aí, vai. Sobe aí, vai. Vai. Temos que esperar. Fechoninoses. Fechoninoses. Olha, aquele cara ali tá bem posicionado também. O quê? O quê? Desceu, né? Cerrar. Tá curando aí na cara de pau não, mano. Cara, tem um aqui embaixo. Faz certeza. Faz certeza. Faz certeza que o deles tá abaixo de mim. Agora é certeza. Será quase. Agora é certeza. Hum, idiota. Proxa, morreu. Foi atirar no outro, morreu. Tá bom, é que ia dar mole, deu mole. Beleza. Whoop. Whoop. Ah, essa skin deu sorte, mano. Matou o quê? Dez? Aí, matamos dez. Skin nova. Uma partida. Uma play. Uma live. Uma vitória. Tamo juntos. Matou. Tchau, tchau. Matou. Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma